Chega mais pessoal, bem-vindos de volta ao canal Hightower Branco Eu sou o Betão e a gente tá aqui pra quê, pra quê, pra quê? Pra fazer unboxing, é isso aí galera A gente vai fazer o unboxing de dois itens da Warp Zone hoje Que pra mim são muito, muito especiais Eu espero que vocês curtam tanto quanto eu este momento, tá? Deixa eu só esclarecer que pra você receber este lindo pacote Nessa linda embalagem personalizada da Warp Zone aqui Você só precisa ser sócio do clube da Warp Zone O link tá aqui na descrição do vídeo Você vai lá no Catarse, você colabora com 40 reais aí todos os meses Que não é nada né gente, é bem baratinho E você vai receber esses lindos brindes que estão aqui Além de receber uma carteirinha personalizada da Warp Zone Beleza gente? Então ó, vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês o que tem nessa caixa Depois a gente vai pra essa segunda caixinha aqui que também tá lotada de coisa especial Bora pro unboxing Bom, unboxing fácil é esses aqui que você corta só uma tira, ele já abre A embalagem super bem protegendo os itens E pá, e pá Caramba velho Eu não posso com essas coisas mano Eu não posso com esses negócios de unboxing não Que... Ai meu coração Ó, a caixa já vazia Essa caixa aqui eu até guardo pra mandar de brinde depois pra inscritos Quando a gente sorteia livro e tudo mais Caralho velho Nossa Ai deixa eu mostrar pra vocês logo vai, vamos lá Então vamos começar do começo, começar do início Pegar o fio da meada aqui A gente tem um marca páginas do Contra Tá? Que fala de 30 anos da franquia Olha aqui atrás ó Bem legal esse item O pôster desse mês Na verdade é um pôster frente e verso É do Lunar 2 Olha que coisa linda Vamos lá, deixa eu ver Aqui ó Lunar 2 E o Voltage Fighter Olha que sensacional Esse é o pôster deste mês É um pôster no tamanho A3 Lindão Aí tem um segundo pôster Esse no tamanho A4 Também é o mesmo tá? Ele é uma cópia do pôster do tamanho A3 Só que no tamanho A4 Sensacional ó Lindão Olha que sensacional Um marca páginas do Guilty Gear Olha que lindão A parte de trás aqui ó Marca páginas do Guilty Gear Muito lindo também E aí a gente começa com os itens que pra mim Pra mim Betão São os itens mais legais que vem nesse kit de colecionador Que são os cartões postais tá? São os postal cards Que esse mês eles mandaram um negócio aqui que é pra matar qualquer um do coração Ó Neste daqui a gente tem o El Viento Esse joguinho aqui E do outro lado o Tekken 3 Com a foto do Kazooie aqui ó Sensacional Esse é um dos postais E galera Olha esse postal Puta que pariu velho Olha isso aqui ó Um postal do Resident Evil 2 Muito provavelmente em comemoração aos 20 anos do jogo O jogo acabou de completar 20 anos E do outro lado Um Zelda Mindscape Lindaço 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 Esse postal aqui Ele já é o meu segundo favorito Ele só não ganhou ainda do Castelvana Symphony of the Night Que pra mim é o postal mais bonito que eles fizeram até agora Mas coisa linda Clebão Sensacional Arrebentaram Aí a gente tem um dos itens mais desejados Dentro do pacote de colecionadores Aqui né Do clube Warp Zone Que é a revista Pro Games Olha que bacana aqui ó Revista Pro Games Número 4 Com Cuphead na capa Lindona Parte de trás aqui O Metal Slug A Pro Games é uma das coisas mais sensacionais Que tem no grupo Tá gente No clube Onde você volta É uma viagem no tempo Ela é totalmente Feita como a Pro Games Da época Só num tamanho menor Muito legal Pro Games Volume número 4 Tá E aí Olha o que os caras fizeram Velho Eles fizeram um mousepad Mousepad Cara Nem uso isso Esse aqui acho que eu também não tenho coragem de usar Do Super Metroid Cara Olha que coisa linda Esse mousepad Velho Muito 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 sensacional Esses foram os itens Do clube Warp Zone Que eu já comentei com vocês Catarse Pagamento recorrente Link na descrição 40 reais por mês Aquele monte de coisa que vocês viram Sensacional e exclusiva Só sócio do clube tem E agora a gente vai pro segundo pacotinho Que esse cara aqui Que eu já deixei aberto também Personalizado Bonitinho Olha que legal Gente Acho que eu já sei o que é isso Eu já sabia o que era Deixa eu tirar aqui Caixa vazia Mais nada Caixa do lado Revistas Da Warp Zone Que eram digitais E acabaram se tornando As revistas impressas Da Warp Zone E por que eu tenho tanto carinho Por essas criancinhas aqui Deixa eu separar Uma coleçãozinha completa Que eu pedi duas Por que eu tenho tanto carinho E apreço por essas carinhas aqui Porque além deles serem lindos Vocês estão vendo aí Além deles serem lindos Eu fiz a redação Para algumas dessas revistas Na verdade Para a revista Warp Zone Para todas Só não participei Da Crônicas aqui A Crônicas Essa daqui Eu não escrevi para ela Essa daqui Era uma Crônicas Histórias de Natal Saiu agora no Natal Olha que legal Veio com marca página também A gente já vai ver aqui E cara Essa daqui Olha que linda Ela é quase um livrinho Porque ela tem 100 páginas Essa primeira edição E nela Nessa revista aqui Eu escrevo uma coluna Chamada Clássicos do Futuro Que são jogos Da geração atual Ou passada Das duas últimas gerações Que daqui 15 ou 20 anos A gente vai lembrar E vai falar Vai ter as mesmas recordações Que a gente tem De um Super Mario hoje De um Zelda Link to the Past De um Sonic Coisa desse tipo E nessa primeira edição aqui Deixa eu só achar Aqui Nessa primeira edição Eu escrevi sobre um jogo Que me marcou muito Na plataforma Xbox Que é o Alan Wake Olha que legal Essa aqui é a minha matéria Então eu fiz uma matéria Sobre o Alan Wake Nessa revista Uma matéria de 3 páginas Falando sobre o jogo Não tem spoiler Aqui é realmente Uma análise sobre o jogo E por que Aqui a última pergunta Por que esse jogo Será um clássico no futuro Então nessa aqui Eu escrevi sobre o Alan Wake E nesta daqui Eu escrevi sobre o Zelda Deixa eu ver se eu encontro Aqui A matéria está aqui É uma matéria um pouco Mais modesta De uma página Mas aqui eu falo Sobre o Zelda Breath of the Wild Por que que ele se tornou Por que que esse jogo Já nasceu um clássico Na terceira edição Que a gente ainda não tem Ela impressa Ela está no processo De impressão Eu falei sobre a série Uncharted E na quarta edição Que está por sair do forno Eu ainda não posso Revelar qual é que é Mas eu tenho certeza Que vocês vão curtir Essa revista aqui Vocês conseguem comprar ela No site da Warpzone Eu vou deixar o link Aqui na descrição Você pode baixar ela De graça Pela internet O download também Está disponível No mesmo site Mas se você é como eu Que você gosta De ter algo tangível De segurar a revista Na mão Ler aqui direto Do papel Você pode comprar lá O preço é um preço Acessível Se eu não me engano Ela sai por R$16,90 Deixa eu ver se tem o preço Aqui Não Não tem o preço da capa Se eu não me engano Ela sai por R$16,90 Então vocês conseguem Comprar ela lá no site E é uma baita De uma leitura bacana Eu recomendo todas as matérias E um carinho especial Pela matéria escrita Por quem vos fala Show de bola, gente Então é isso aí Esse foi o unboxing de hoje Itens do Clube Warpzone Revistas das quais Eu participei Como redator Estou muito feliz Com o resultado As revistas ficaram lindas E eu espero que vocês gostem Não deixem de conhecer O Warpzone Não deixem de conhecer O Clube Warpzone Visitem os links Que estão aqui na descrição E tamo junto sempre Pra galera Gostou do vídeo? Deixa o gostei aí Compartilhe com seus amigos Que gostam de videogame Gostam de uma boa leitura gamer E se inscreva no canal Não esquecendo de ativar o sininho A gente se vê Num próximo vídeo Numa próxima live Valeu Tchau, tchau